O que que eu vou te dizer, cara? Um brother tá com uma Sportglide, essa aqui não é minha, ó. Nem perguntei o nome do brother, depois pergunte pra gente saber melhor. E ele tá com a minha Dyna e eu tô com a Sportglide. Não, agora eu tô gravando até. Qual é teu nome, cara? Adriano. Adriano, prazer. O que tá achando da Dyna? Não treme tanto, é legal. Não treme tanto, é legal pra caralho, na real. Qual que é o nome aí, quando tá que você bate aqui? Eu vou te... é legal, né? Vou te seguindo, cara. Eu tava encucado com a caixa da minha, que vocês viram no corvo branco. E daí eu... Ele falou, vai, quer andar? E eu, olha só, quero. Pega a minha que eu pego a tua. Pra mim tá muito ok isso aqui. Tá a mesma coisa que a minha, tá? Acabou a encucação. E essa, eu vou te falar sério, agora essa aqui tá com o guidão... Eu tô mais pra frente, mais curvado. E tá com plataforma ali, ó. Eu realmente, aquela minha... O meu Ryzer ajuda bastante. Mas é, a Sport Glide é demais. E a Dyna é demais. As duas juntas, então. Meu Deus do céu. Esse daqui que é um vídeo... É um vídeo bom, velho. Tem a minha... A minha Dyna e a... Sport Glide together, velho. Nunca antes visto. E ele tava procurando pra fazer uma chopper, ó. Agora ele tem uma ideia do que que é uma chopper. Tá saindo que a minha Dyna é tão chopper assim, mas é um... É um com seca e tudo, né? Tá? Tem uma diferença. Ah, esse ronco dele tá do caralho. Vou ver até o que que é... Qual que é o... O que que tá de escapamento aqui. Achei demais. E vendo a Dyna agora, primeira vez que tô vendo a minha Dyna de costa com... Com um farolzinho novo. A sinaleira ali, ó. Cara, que legal, velho. Eu não... Não vejo ela, né? Que bacana. Tô gostando demais. E eu tirei agora, tirei da cabeça. Eu não tô mais encucado, não. Coisa linda de Deus. Depois vamos ver as duas paradas ali. Uma do ladinho da outra. Coisa linda. Sim, esse aí eu... Comprei o zá, paguei mil quilos. Eu ia comprar o original quatro mil. Tá com o original, cara? Tô louco. Não, vem papar. São louco. Um balho preto. Porque o original dela, pro carona, é uma merda. É desse tamanho. O Ryzer, ó. Não tem como. Minha esposa andou 50 quilômetros. Ela levantou e falou, não aguento mais. Comigo, ela não rodou 300 quilômetros. As pedaleiras. Mas tudo bem. Eu gosto da capozinha também. Mas você quer vender ela, cara? Não, nunca. Tá bom. Então tá. Cara, e a tua aqui, né? O que tu faz com a... Ah, essas aqui, quando tem que sair por aí... Essa aí, quando a minha esposa for junto. Eu já tava até arrependido de comprar. Pô, tá aí, ó. Eu vou te falar sério. Falou assim, eu teria 300 dele, né? Quer me vender a outra dele agora. Não, essa daqui, essa daqui. O que que tu achou de Andrada Dynas, cara? Show de bola, cara. Motinha aí. Bruta. Motinha eu não gostei, cara. Não. Como motinha? Maravilhosa, cara. Motona. Motassa, cara. Motassa. Motassa aí. Pra foder. Melhor? A diferença, obviamente, é a água pro vinho, né? Ah, com certeza. A raiz ali é Nutella. É mais uma Nutella com... Mais Nutella. Mas o pão é raiz. Pão é raiz. Que a gente passa. Pão é raiz. É isso aí, cara. Teria a motinha. Teria, né? Do caralho. Foda de bola. E eu vou me despedindo, então. Forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Mua! Tchau, tchau.